Pra te lançar na boca da perna, vai deixar a mulher da louca A perna do cirra da boca, que liga a vida louca, ela quer gozar Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perna, vai deixar a mulher da louca A perna do cirra da boca, que liga a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu quando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu quando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu quando gostosinho Esse é o DJ F7 É mais uma do homem É joa Baby O DJ F7 Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Black lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A perna dos cria da boca Quem vive a vida louca ela quer gostar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catupando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catupando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catupando gostosinho Esse é o DJ F7 É mais uma do homem É TJ C no beat Vai, 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 vai Vai, 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 vai É TJ C no beat No beat Tupi